Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Que lugar novo que essa vista merece Que lugar mais lindo Eu tô assim, só o diaquinho, ó Acabado Hello, não mostrei minha carinha pra vocês hoje Porque eu tava viajando, cheguei em Vitória Já voltei de Guarapari Eu fui pra Castelhanos, aquela enxieta Passei ontem e hoje lá Gente, que lugar incrível vocês viram Eu tô aqui, ó, na casa do Paulinho E eu vou tirar hoje pra mim Porque eu tô precisando É, porque esse ano, né, foi um ano maravilhoso De muito, 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 né Coisa mais linda do mundo Aí a gente relaxou lá E voltou pra Vitória Fui resolver o negócio do meu carro E eu não tô em casa, né Meu AP ainda não tá pronto Eu quero começar 2020, assim Com muita disposição Amanhã eu tenho que resolver muita coisa do AP E hoje, né, gente Tô preparando aqui Um assunto Gi Cadê o texto da Manuzinha? Gente, calma Eu nunca vou esquecer o aniversário do meu bebezinho Vou fazer uma coisa bem linda Tô preparando nossos vídeos Fotos da gente junta Porque tem uma coisa que eu amo nessa vida É aquela menina Ela é incrível Quando as pessoas me perguntam A Manu é aquilo mesmo de Zé Ela é muito mais do que ela mostrou no meu bebê As pessoas deveriam ser mais uma nova base Se ela fala Seus conselhos são os piores São, né Você é incrível, maravilhosa Não é da boca pra fora E, assim, eu aprendi Eu nunca imaginei que a Manu Gavassi Sera minha amiga E hoje a gente considera muito E o que você fala pra mim Tem muita importância, sabe Que eu vou parar a pensar Que você é incrível, incrível, incrível Manu, você é sério Incrível o quanto que As pessoas Cara, você é uma das melhores pessoas que eu conheci aqui Sério Obrigada, né? Você é incrível Acho que as pessoas deveriam ser mais Manu Gavassi Eu juro Obrigada, né? Também Por isso que eu falo que o Ali vai te amar Porque o Ali é Meu bem mais precioso, meu amigo É muito duro Obrigada Obrigada E por isso que eu vou evitar Eu acho que eu sempre tin E aí A gente Que eu vou garantir Eu...? Eu Eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto